Se isso realmente pode mudar, né, uma, enfim, que a gente chama em inglês, né, pode ser um game changer, ou seja, mudar a percepção em relação às empresas aí do setor, né, de meios de pagamentos, ou ainda é cedo, a gente vai ver o WhatsApp acontecendo, sei lá, com mais força daqui a dois, cinco anos, né, se bem que o Pix, realmente, acho que, pelo menos, eu me surpreendi positivamente, acho que a população aceitou muito bem, né, como é que realmente, o que é o WhatsApp, né, meios de pagamento do WhatsApp, e o que que pode mudar para um banco, ou para uma Ciela, ou para o meio de pagamento no dia a dia, né, dentro de negócio. É, eu acho curiosa também essa história aí do WhatsApp Pay, não sou dos que entendem mais a fundo os detalhes aí, a impressão que eu tenho um pouco é que, não criticando nem nada, tá, mas acho que eles, talvez eles fizeram a iniciativa, sem desconsultar muito o que que o BC tinha planejando de Pix, e qual que era o timing que ele tava pensando em soltar, até por isso, o BC, no primeiro momento, mandou uma carta amarela ali, né, se você for ver a trilha em si, ela não é mais barata, ela é mais custosa, né, ela utiliza o mesmo legado dos bancos, e coloca um FIA mais ali, pela tecnologia, então ela acaba sendo, na verdade, uma solução mais cara de pagamento do que o usual. A força que essa solução teria é justamente a, digamos, vai, a inércia e a, né, do WhatsApp, você usa tanto o WhatsApp, você faz os pagamentos pelo WhatsApp, você tá trocando, né, ah, tô falando com algum serviço ali no WhatsApp, já faz o pagamento por ali mesmo, né, e eu acho que isso segue válido, e nem que o WhatsApp mude a trilha e faça o tipo de liquidação dele acontecer via Pix, né, e aí eu acho que a gente tem, acho que até pra setembro, né, a entrada dos iniciadores de pagamento, e eu acho que é uma dúvida pra todos, né, como é que essa figura do iniciador de pagamento vai mudar as questões, e também, além dela mudar, o que muda no background ali, em questão de FIIs mesmo, né, quem que vai pagar FII pra quem, quando, em que transação, mas eu acho que todo, o WhatsApp acaba sendo meio que essa questão do iniciador de pagamento, né, eu não preciso estar no meu app do Baradesco pra fazer um pagamento acontecer por lá, eu posso estar em qualquer lugar, e o ambiente mais fácil disso, eventualmente, é o WhatsApp, né. Eu acho que, eu acho bem forte a questão do WhatsApp, né, o uso que você tem ali, mas eu não sei o quanto que eles vão se alavancar dessa usabilidade pra outros produtos financeiros, o quanto que faz sentido, de fato, se eles têm outro foco ou não, se foi mais uma questão de parceria pra ter informações de pagamento e alavancar a questões de ads, talvez, não sei. Então, eu acho que o WhatsApp Pay em si, por mais que eu não seja muito entendedor, eu não acho que é ele o diferencial, mas eu acho que o Pix, mais a figura de iniciador de pagamento, tem o potencial de mudar bem as coisas, e o WhatsApp é um player relevante, sim, de ser a interface na qual você movimenta suas contas, faz seus pagamentos, agora, como isso vai se transformar, qual a economics disso em FIIs por trás, né, se ele vai fazer parceria com grandes bancos, se é agnóstico em relação a isso, aí eu acho que ninguém tem muita noção, muita dúvida, aí vai ser bacana assistir aí, assim. E quem sabe o que vai fazer não tá falando, né, então a gente fica só na expectativa aí de ver. Obrigado. Obrigado.